E aí pessoal, beleza? Leandro da Videopérola mais uma vez trazendo unboxing pra vocês e dessa vez especial Oscar, com três filmes que foram premiados. O Regresso, que o Leonardo DiCaprio venceu de melhor ator, Homem-Aranha no Aranha Versa, que venceu em 2019 a melhor animação e três anúncios para um crime. Como está escrito aqui, venceu dois Oscar, o de melhor atriz e o de melhor ator coadjuvante. Como de costume, vou retirar os lacres e já já eu volto. Pronto pessoal, já retirei os lacres dos produtos e a gente vai começar pelo único DVD dos três anúncios que eu mostrei. Três anúncios para um crime. Vou mostrar a capa mais de perto. Essa é a lombada. O disco sem arte, né? Só a cor vermelha mesmo e as informações. Como dá pra ver, no encarte não tem arte interna. Próximo é o Blu-ray do O Regresso, com o Leonardo DiCaprio, né? Muita gente acha que demorou, né? Pra o Leonardo DiCaprio venceu o Oscar, mas nesse filme ele finalmente conseguiu. Deixa eu focar aqui pra mostrar a lombada pra vocês. E essa é a parte posterior. Esses títulos da Fox, pessoal, como já faz muito tempo que a Fox e a Disney pararam de fabricar aqui no Brasil, o nosso estoque é bem, bem limitado mesmo, tá? Então se você tiver interesse, eu recomendo que você faça a compra o mais breve possível. Essa é a arte do disco. Também não tem arte interna no encarte. E por último, melhor animação do ano de 2019, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Que em breve vai ganhar uma sequência, né pessoal? Esse título é um título que foi relançado de forma exclusiva pela Videopanela, tá? Essa é a lombada. Essa é a parte posterior. Essa é a arte do disco. Também não tem arte interna. Bom pessoal, então, esses foram os três filmes premiados com o Oscar. Com certeza, no nosso estoque, nós temos mais filmes, tá? Que também venceram a premiação. Tá um pouco fora de time, né? O Oscar foi no último domingo. Mas pelo menos tá aí o vídeo. Beleza, pessoal? Se você tiver interesse em qualquer um desses títulos, é só acessar os links que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal. E se você quiser unboxing de um título específico, é só deixar nos comentários. Beleza? Abração, pessoal. E se você quiser ver 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 se quiser ver se você quiser ver se você quiser ver se você quiser ver se